O meu nome é Márcio Fondes, eu tenho 49 anos de idade, quase 30 anos aí de mercado. Enfim, estou nessa estrada há muito tempo. Fiz engenharia na PUC do Rio, sou carioca, e comecei no mercado financeiro em 1993, como estagiário no Banco da Bahia, que virou depois o Banco BBM e tal. Naquela época eu trabalhei na área de corporate finance, rodei o banco inteiro, num programa que tinha de treinar lá. Depois fui gerente de câmbio no Banco Brascam, lá no Rio. E logo depois, quer dizer, isso já foi uns 4 anos depois, eu vim para São Paulo trabalhar no Banco Safra, onde eu estruturei a tesouraria internacional, eu fui superintendente de renda fixa. E passado esse período de banco na Safra, eu fui para o JP Morgan, onde eu fui inicialmente como Head na mesa de juros, depois me transformei em Head da mesa inteira, virei tesoureiro e diretor financeiro do banco. Passados esses primeiros anos em trabalho de banco, me deram quase 10 anos, e já no final de 2002, eu resolvi mudar minha carreira um pouco para começar a me dedicar à gestão de fundos. Porque na minha cabeça naquela época, quer dizer, fundos eram uma coisa que envolvia essencialmente o que eu gostava de fazer, que era fazer gestão, enquanto que em banco tinha outros trabalhos burocráticos que não me agradavam tanto. Então, eu montei naquela época, minha empresa se chamava Fiducia Asset Management, fui sócio fundador na época com o Marcelo Cefati, que é egresso do Pactual, e eu entrei lá para ser o sócio responsável pela área macro, de gestão macro. E assim fomos, em 2004, a Fiducia ficou entre as maiores gestoras independentes do Brasil, isso foi basicamente quase os primórdios da gestão de multimercados no Brasil. E no final de 2005, eu vendi as minhas cotas lá para ingressar em outro projeto, que era de estruturação dessa área também de gestão, em particular, dos multimercados, no banco BNP Paribá, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, a gente também começou lá, tinha um dinheiro pequeno naquela época, tinha uns 200 milhões de fundos diretos para clientes, 2,20, uns 500 institucionais. E a gente fez lá a gestão super bem em 2005, 2006, tivemos lá uma rentabilidade muito boa, os melhores chaps, se não, o melhor chaps da indústria naquele ano. De tal maneira que, em 2007, a gente captou bastante dinheiro, fechando dois fundos com mais de um bilhão. Fala assim, um bilhão, hoje em dia, para essa indústria, parece pouco dinheiro. Mas naquela época era muita coisa, a indústria, em 2007, sei lá, tinha talvez um décimo do que ela tem agora, estou dando um chute aqui. Até naquela época, recebi um convite para trabalhar no Banco Central, como diretor lá, mas, enfim, continuei no projeto do BNP. Foi bom que a gente teve um bom ano, 2008 também, que a gente foi bem na crise. A crise lá do subprime foi bem desafiadora esse período, mas, graças a Deus, conseguimos o bem. De tal modo que, em 2009, lá no BNP, a gente chegou a ter a maior operação de multimercados no Brasil. Vou chutar aí, devia ter, por sob gestão, alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais de fundos desses, 2,20, e mais ali uns, em torno de uns 20 bilhões de fundos multimercados para investidores institucionais. Já no final de 2009, desse ano, eu recebi um convite para voltar para o mundo de gestão independente, no que, na época, era uma empresa que se chamava Mauá Secular. Era Mauá que tinha juntado com outra empresa secular, uma pessoa que tinha sido meu chester, lá no Banco Safra, João Torinho, com o Luiz Fernando Figueiredo, vocês todos devem conhecer, me chamaram para estruturar, de novo, reestruturar a gestão de fundos macro da casa. E fomos lá, pegamos também, os ativos sobre gestão eram pequenos na época, 200 e algumas coisas, milhões e tal. E, ao longo dos anos, em 2013, a gente levou lá esse volume para uma coisa de 1,5 bilhões, a empresa toda tinha 3 bilhões, e eu acabei que me tornei o maior sócio da empresa abaixo desses dois fundadores. Já em 2014, eu saí lá da Mauá com o objetivo de montar a minha própria asset. Por que isso? Então, a gente queria, na verdade, já tinha uns 12 anos de experiência com gestão de multimercados, eu queria fazer uma gestora que tivesse, assim, um extrato dos melhores aprendizados que a gente teve nesses 12 anos, que tinha uma rentabilidade acumulada legal, e fazer uma asset com a nossa cara, assim, né? Com o nosso jeito, assim, uma coisa mais puro sangue. E aí, a gente montou a empresa em 2014, no final de 2014 abrimos o fundo, mas, infelizmente, era uma época que o pessoal estava tirando dinheiro do Brasil, a Dilma tinha acabado de conseguir a sua reeleição, e os nossos compromissos, os clientes, as pessoas que iam ter compromisso de botar o dinheiro com a gente, não botaram o dinheiro que a gente imaginou que ia botar. Então, a gente acabou que não montou a empresa do jeito que a gente quis, no começo, foi um começo duro, a gente teve uma rentabilidade próxima do CDI, tivemos umas intercorrências e particulares também, tivemos que ficar um tempo lá com, basicamente, o fundo não tendo gestão do tipo multimercado. Começou de novo a fazer isso aí mesmo, a gente começou de novo a fazer isso na segunda metade de 2016. E aí, nesse final de 2016, segundo semestre, a gente começou a retomar as atividades, o jeito que a gente queria fazer, se juntou a gente o Felipe Santa Fé, que é o nosso gestor hoje aqui no ASA de renda fixa, entrou para ser sócio da Itaim, que era o nome da empresa que a gente tinha montado, e aí a gente deslanchou, foi fazer realmente a gestão do jeito que a gente achava que tinha que fazer, na época era com o nosso dinheiro, com o dinheiro de alguns amigos, o nosso, basicamente, então fizemos uma coisa, assim, muito focada para a gestão mesmo, com muito pouca dispersão de energia. E aí fizemos um trabalho bom, desses últimos 4, 5 anos para cá, o fundo foi muito bem. Em 2019, a gente chegou a ter uma experiência de se associar à turma da antiga Condor, não, antiga não, existe ainda, Condor Invest, uma gestora de muito sucesso, a gente fez uma associação para gerir, junto com uma empresa nova com eles, o que a gente chamou de Condor Itaim, o dinheiro de alguns clientes deles, já pegamos de novo quase que um bilhão para gerir de novo. E no final desse ano, o Alberto Safra nos convidou para integrar a nossa empresa, Itaim Asset, ao projeto do Asa, o projeto pessoal dele, de montar uma super empresa de gestão e tal, e a gente achou que ia ser uma boa oportunidade, porque ia dar musculatura para a gente fazer novos investimentos, fazer a equipe crescer, dar mais qualidade para a nossa gestão ainda, ter a questão do investimento institucional, hoje em dia esse mercado cresceu bastante, hoje em dia está bem mais complexo, você tem que, o gestor e a gestora, não basta ter só uma rentabilidade boa, você tem que se comunicar nas mídias, você tem que expor bem o seu produto, as coisas foram se sofisticando com o tempo. E aí cá estamos nós, aqui no projeto do Asa Investments, com a ambição de tornar essa gestora não só uma das maiores aqui do Brasil, como uma gestora que tem uma ambição de se tornar uma referência até internacionalmente. O mercado financeiro sempre foi um professor de vida para mim, porque os desafios estão sempre presentes, você nunca vai ganhar sempre, você tem que lidar com o revés, e lidar com as perdas é uma coisa que te fortalece muito, você aprender a lidar com as perdas. Eu acho que não tinha essa história no filme desse do Rock Balboa, que o negócio não é só você dar o soco, é você tomar o soco e ficar em pé. Eu acho que nessas horas você se fortalece. Então assim, momentos de desafio no mercado, houve vários, vários, vários. Mas ao longo do tempo, com a idade também, a gente vai começando a lidar com isso de uma forma assim, um pouco mais construtiva, de uma forma que a gente não fique tão agoniado. Mas enfim, eu me lembro, por exemplo, do ano de mil... Eu vou lá para trás, já vou denunciar mesmo a minha idade aqui. Mas enfim, em 1998, a gente teve a crise da... A gente vinha da crise da Ásia em 1997, depois tinha a crise da Rússia em 1998. Nessa época eu estava montando lá, eu estava envolvido com a tesouraria internacional do Banco Safra. E daí a gente tinha uns investimentos, títulos da dívida externa do governo. E foi um ano que foi realmente com essa crise muito desafiador. Eu acho que foi um dos poucos anos que realmente se bobear fechou o ano, a gente não conseguiu fechar no positivo. E eu achava que depois daquela passagem, eu sou muito perfeccionista, e naquela época em especial, eu era muito jovem ainda, eu não sabia lidar com o fracasso direito. Eu achava assim, olha, foi um ano que a gente realmente não foi bem. Eu acho que a gente vai ficar fora. Eu acho que vão me demitir. E no ano seguinte, né, o meu chefe, que inclusive foi esse que me chamou para trabalhar depois na Mauá, pessoa com a qual eu tenho um grande carinho, né, o João Torinho, ele falou, ele falou, Márcio, é o seguinte, você quer ser o superintendente da mesa de renda fixa? Que era uma posição muito maior, né? Eu era gerente da mesa internacional e tal, e a renda fixa era muito mais importante. Eu falei, eu fiquei bobo, assim, como assim, eu achava que ele ia me demitir, o cara está me promovendo. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, não, olha só, eu estou te promovendo aqui porque a maneira que a gente trabalhou, né, foi muito legal nesse ano, que a gente soube eventualmente topar as posições, os debates foram bons. Agora, tem um componente nessa história de mercado financeiro que não tem jeito, quer dizer, tem a ver com a sorte também, né? Você pode fazer tudo certo, mas se não é o teu tempo de ganhar dinheiro, você não vai ganhar, né? Então ele conseguiu, eu achei extraordinário isso, porque ele conseguiu identificar o meu valor por além daquele ano que por acaso não teve um ganho ou até, acho que se bobear, teve uma pequena perda. Então, assim, eu fiquei muito feliz depois disso. Foi um momento de grande desafio, de grande agonia. E como eu falei, eu acho que ao longo dos anos tiveram outros desafios, sem dúvida, mas a gente vai lidando melhor com eles na medida em que a gente vai acostumando, né, com esses altos e baixos sabendo tentar sempre extrair dessas crises uma coisa positiva, uma coisa que você aprende, né? Eu acho que por isso que esses desafios, eles vão sempre ser importantes, mas vão ficando mais tranquilos de lidar no tempo. Olha, um dos grandes momentos na minha vida, assim, houve também, graças a Deus, ótimos momentos, né? E, assim, um dos grandes, assim, até recentes que eu me lembro foi quando a gente deu, né, eu tinha montado a Itaim, né, que era pra ser, era a minha asset e tal, e aí a gente recebeu, né, um seed money grande do pessoal lá da Condor, né, pra fazer a nossa empresa crescer e tal. Ali me deu uma satisfação, assim, eu fiquei muito orgulhoso daquilo que tava acontecendo, né, me deu, assim, uma coisa, assim, de satisfação, de uma coisa de você tá, né, atingindo um ponto da sua carreira que realmente dá orgulho, né? Esse foi um dos que eu mais, assim, um dos momentos que eu fiquei mais feliz. Eu vou dizer assim, o mercado financeiro, como eu acho que eu já coloquei um pouco antes aqui, é um grande professor, né, então eu tive muitos aprendizados com o mercado, né, e por que que ele é um grande professor? Porque é o seguinte, você aprende muito mais, né, com os seus fracassos do que com os seus sucessos, né, pessoalmente, profissionalmente, quer dizer, a experiência do fracasso, né, ela é muito mais rica, né, porque se você tá ali aberto, você vai parar pra pensar no que você fez errado, pra melhorar no que aquilo te mexeu como pessoa, você vai até tentar evoluir como pessoa, né, e o mercado financeiro, quer dizer, como a gente sabe, né, tem sempre altos e baixos, não tem só altos, né, então nesses baixos, assim, eu aprendi, como eu coloquei antes aqui, aprendi a lidar, né, com a frustração, né, de eventualmente não ter as coisas o tempo todo sendo perfeitas, e, porque não, a vida não é assim, né, as coisas não são perfeitas o tempo todo, você não vai ganhar o tempo todo, isso não existe, isso não é humano, né, então é aceitar um pouco melhor isso, né, e tentar tirar dessas experiências sempre alguma coisa boa pra melhorar como pessoa e como profissional, então o mercado financeiro me ajudou muito nesse negócio, né, eu acho que, assim, a gente aprende muito com a idade, com os filhos, né, e, assim, o mercado foi um outro grande, grande professor pra mim nesse sentido, né. Olha, eu desejo fazer o, ajudar aqui o Alberto, né, a fazer o As Investments, né, a nossa gestora, ser uma gestora, como a gente colocou aqui, super reconhecido por ter uma excelência de gestão no âmbito nacional, quer dizer, nós sermos não só excelentes em gestão, mas o que vai ser a consequência disso, nós sermos uma gestora das maiores do Brasil e mais à frente também, quer dizer, simultaneamente estamos trabalhando pra isso, mas mais à frente, eventualmente, também sermos uma gestora com escala, né, e reconhecimento no plano, assim, global, tá, então, esse seria um sonho, hoje em dia, pra mim, que eu vou brigar pra atingir. A coisa que mais falta hoje no mercado profissional, isso não é nem só no mercado financeiro, né, eu acho que é em geral, é uma coisa que se chama bom senso, uma pessoa de bom senso, ela já dá um passo largo pra ter sucesso nas coisas, então, vamos pensar, você tá começando a fazer uma coisa que, assim, mercado financeiro, né, quantas pessoas realmente ganham dinheiro no mercado financeiro consistentemente com o tempo, quantos anos elas, né, passam aprendendo a fazer isso, né, e mesmo assim tem que ter um talento pra fazer isso, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bato novo no mergulha fundo, né, vai com cautela, vai aos poucos, procura identificar quem são as pessoas, né, que são seus exemplos, que realmente ganham dinheiro, enfim, as pessoas que realmente têm comprovadamente uma história de mostrar resultados, procura essas pessoas nas mídias, as pessoas que estão falando, a informação é tão acessível hoje em dia pra extrair alguma coisa da experiência delas, positivo que você possa usar, vá aos poucos, né, nunca coloca tudo pra perder, coloca tudo pra perder numa tacada só, vai se sentindo confortável aos poucos, e aí vê, se você tem talento mesmo pra isso, dá linha pro negócio, agora se não tem, dá pros outros fazerem pra você, porque também é bom, né, então é isso.